Salve, salve, pessoal! Eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano. Eu acabei de entupir aqui o vaso, tá pra cair uma tempestade. O gato do vizinho está no meu telhado. E é bom que a situação não está nada favorável aqui, mas é bom que você me deixa com ódio no coração pra comentar o assunto de hoje, pessoal. Luísa Mery está maluca, é isso mesmo. Mas antes a gente pede pra que você deixe a sua curtida, inscreva-se no canal pra dar força aqui, compartilhe esse vídeo porque o conteúdo dele é muito importante, principalmente você que é da área, você que é veterinário, biólogo, que acredita na conservação, é que cito, que acredita no trabalho comprovado, cientificamente, de instituições sérias, zoológicos, aquários, aí você tem a obrigação quase que moral de compartilhar esse vídeo porque é um absurdo o que está acontecendo. E, bom, antes de começar com o fato propriamente dito da Luísa Mel, né, ainda pedindo pra você que é da área, eu acho muito, no mínimo, engraçado, né, porque tem gente da área, gente formada biólogo, que é influenciador nas redes, né, faz muito sucesso com o conteúdo que posta, aliás, tem muito talento, diga-se de passagem, só que é uma coisa muito estranha, porque a pessoa se diz ali representante do Instituto da Luísa Mel, do Guinfício, mas posta foto com bicho, com boto na Amazônia, com coati de Bioparque, com jacaré, pegou jacaré na água na Amazônia, então, e tem várias fotos com a Luísa Mel, né, e aí se dizem assim, temos opiniões diferentes, mas seguimos pelo mesmo ideal. Pô, isso é muito bacana, em teoria, eu também, assim como a Luísa Mel, todos os biólogos conservacionistas, assim como a Luísa Mel, eu tenho certeza que são a favor de adotar, de cuidar de cães de gatos de rua, de erradicar os animais de rua, mas é uma forma assim, né, porque eu não vejo esse pessoal, principalmente essas pessoas aí, que fazem, é bonito você aparecer do lado da Luísa Mel, dá like, né, dá bastante view isso, só que, como biólogo, como uma pessoa da área, eu não vejo esses influenciadores aí, esse pessoal se indignando, eu não vejo um pio, o pessoal não fala nada, né, é muito engraçado isso, então, é uma forma de dizer assim, ah, a gente pensa diferente, né, é uma forma de tirar o seu da reta, digamos assim, porque aí a pessoa que simboliza o seu instituto, a pessoa, ela é louca contra os zoológicos, contra a conservação, ela faz várias loucuras, ganha um apoio popular, porque apela pro emocional tão grande, e aí esses influenciadores aí não falam nada, não tem um pio, não tem uma menção, nem um storyzinho assim comentando, né, porque quem tá fazendo é a dona do seu querido instituto, aí que as pessoas aí se orgulham de dizer que fazem parte, né, colocam até no perfil, olha só isso, coloca no perfil lá, e tem várias contradições aí, né, e com o biólogo fica quieto. Então, assim, se você apoia o trabalho da Luísa Mel, como eu disse, é muito bonitinho, né, é legal tirar foto com a Luísa Mel, dá like, o pessoal que segue ela vê um trabalho bonitinho com os bichos, fotinho com o Quati, dá like, isso também, fotinho com o Boto, dá like, aí vê esse tipo de coisa, né, e passa a seguir. Agora, por que que você tem que, se você apoia o trabalho da Luísa Mel, por que que você não apoia uma protetora local, que tem várias aí, que precisam muito mais de dinheiro do que alguém que é patrocinada aí pelo maridão, pelo ricão, né? Então, é muito estranho isso daí, esses influenciadores que jogam aí no meio campo, e aí na hora que tem que comentar os absurdos que a dona do seu instituto faz, né, que a dona Luísa Mel faz, somem, desaparecem, você não ouve nada, você não vê nada, não tem nada, ninguém fala nada, e isso deveria indignar todos nós da área, sim, porque, como eu disse, todo mundo é a favor de proteger cachorro e gato, é um pessoal que faz um trabalho maravilhoso e muitas vezes sofre, né, para de comer, tira do próprio bolso pra poder bancar esses cães e gatos, não tem o devido apoio aí, rala de verdade, são as verdadeiras protetoras aí que a gente fala, os protetores no geral, que a gente sabe que não tem só mulher, né, eu tô, dei uma generalizada, porque na hora eu já lembrei aquele grupo de senhorinhas que eu conheci quando eu era mais novo, que adotava os gatos aqui na região e tal, ia atrás de dono, isso é ser protetor, né, então, você não precisa ir, quer dizer, você pode escolher, né, você pode pousar do lado da Luísa Mel, porque é bem bonito isso, dá bastante like, dá bastante bop, né, assim como ela faz com a Anitta, né, eu não posso ter uma serpente que veio de um criador ou que o cara vai lá e se ferra com a burocracia para legalizar os animais e ainda livra muitos animais do tráfico, eu não posso fazer isso, agora a Anitta, ela pode, afinal de contas, gente, ela é muito amiga da Luísa Mel, né, a Anitinha, sim, a Anitinha, vocês conhecem a Anitinha? É um personagem da Anitta, ela foi no aniversário do filho de Luísa Mel, olha só, mas a Anitta pode sim ter cobras nos seus clipes que não é exploração animal, gente, é ali um trabalho digno, né, de onde que vieram essas serpentes? Com certeza de algum profissional que as criava com a devida legalização, então pro clipe da sua amiguinha, tudo bem, você não fala nada, né, da mesma forma que os influenciadores ali, eles aparecem com a Luísa Mel, defendem a Luísa Mel, quando interessa, né, quando dá like agora, quando ela tá aí fazendo uma baita, de uma besteira, quando ela está defecando na área da conservação, aí é mais fácil colocar a venda, né, a gente pode até fazer um link com o momento político que a gente tá vivendo, né, se fala muito de fascismo, estamos vivendo um momento onde o governo se mostra muito mais autoritário do que a gente imaginaria que ele seria, né, disfarçando dados de coronavírus, olha que absurdo que nós estamos vivendo, né, ser ministro da saúde na pandemia, isso é, é uma coisa que devia indignar qualquer um que tivesse o mínimo de bom senso, né, e esse pessoal aí, a gente pode dizer que eles são os fascistas ambientais, se é que pode se chamar assim, né, eles fazem aí um fascismo ambiental, porque é tudo no machismo, é o que eles querem, e eles te obrigam a engolir isso, pois é, porque esse pessoal, eles têm poder, né, dona Luísa Mel aí, ela tem muito poder, o marido dela tem muito poder também, é o patrocinador, né, aliás, essa figura deprimente, que é a Luísa Mel, não sei se vocês sabem, mas ela é, a formação dela, para ela falar de animais, sabe qual que é a formação dela? Atriz! A formação de Luísa Mel é atriz! Exatamente! Por isso que ela chora tanto nos vídeos, não é mesmo? Por isso que ela tem essa facilidade de emocionar as pessoas, muito além, né, do que a causa dela já promove, né, além disso, não sei se vocês sabem, mas nem o nome dessa mulher é de verdade, o nome dela é real, procura no Wikipedia, o nome dela é real, o nome dela é real, é Marina Zatz, é um negócio assim, não tem nada a ver com Luísa Mel, ela é falsa até nisso, gente, então a causa dela é muito bonita, com gato e cachorro, mas fica aí Luísa Mel, para de se meter na área da conservação, e se vocês olharem no Instagram dessa pessoa abjeta, como eu disse, vocês vão ver aí, a péssima, ela é boa para atuar com os animais, mas a péssima atuação, uma coisa patética, ridícula, baixa, quando o marido dela, que pegou o coronavírus, voltou para casa, ela pulando ali, ai meu marido voltou, meu marido voltou, ela deve ter ficado muito feliz, né, que o marido estava tudo bem ali com ele, mas, é, isso aí são, são outros exemplos de, de como funciona a cabecinha perturbada dessa pessoa, ela está querendo tirar uma elefanta, ou elefante fêmea, ou elear, ou elefoa, como você queira, do zoológico de Ribeirão Preto, do horto lá, do zoológico de Ribeirão Preto, ela pensa que pode fazer tudo, e, como ela trabalha com uma coisa muito emocional, as pessoas entram na dela, as pessoas não tem o conhecimento adequado, o conhecimento do conservacionismo, do que rola dentro de um zoológico, do que rola dentro de um aquário, isso precisa ser muito mais divulgado, e difundido por nós da área, então, mais uma vez, não sejam isentão, não fechem os olhos para essas loucuras, que esses pseudo-intelectuais da área aí, querem enfiar na nossa área, querem fazer aí, ela está colocando um animal de 58 anos, em risco de vida, um elefante com essa idade, é um animal idoso, um animal vivido, um animal que já sofreu todos os males, que podia ter sofrido na vida no circo, um animal que realmente foi explorado, e ela quer fazer o que com esse animal, quer translocar, levar lá para o Tocantins, tudo bem, é um lugar legal, é bacana, mas vai estar tomando o lugar de um animal, de um indivíduo, que poderia estar precisando, vindo de qualquer lugar, precisando, sendo que o animal, a Bambi, está perfeitamente cuidada, vocês podem conferir, é tudo aberto, tem todos os links, que eu vou deixar aqui embaixo, para que você veja, o trabalho que é feito com ela ali, é tudo aberto, é tudo mostrado, ao contrário de certos institutos, certas instituições, é tudo muito bem mostrado, para que as pessoas entendam, é que é difícil esse conhecimento, chegar até elas, é mais fácil chorar na frente da câmera, que isso dá like, isso é mais fácil, agora, conhecer o trabalho de condicionamento, com elefantes, é mais fácil falar, que o bicho está triste, manda para o santuário, pega o lugar, que poderia ser um animal, que realmente precisa, tira o animal, coloca ele em risco de vida, tira ele de um lugar, onde ele é bem tratado, onde ele cientificamente, comprovadamente, é bem tratado, onde há a evolução, da interação, de uma elefanta, com a outra, animais de grupo, animais que precisam viver juntos, zoológico, só porque ele cobra a entrada, para os visitantes, para poder se manter, comprar comida, para os animais, que comida, apesar de dar em árvore, literalmente, você precisa plantar, você precisa ter gente, para cultivar, isso custa, então, não é porque o zoológico, cobra a entrada, que ele explora animais, circo sim, os circos que utilizavam animais, felizmente, são proibidos no Brasil, se eu não me engano, no Brasil inteiro, ainda ocorrem em alguns ou outros, mas é cada vez menor, e os elefantes, que vão parar, tanto em santuários, como em zoológicos, geralmente, eles são provenientes, desses lugares, então, são animais, assim como a Bambi, que é o caso do nosso vídeo, que apresentam sequelas, a Bambi, ela tem ali, movimentos estereotipados, de animais, que passaram muito tempo, vivendo sem estímulos, sendo maltratados, então, ela não vai conseguir, se livrar, tão facilmente, assim, desses estímulos, desse comportamento negativo, mesmo com uma grande quantidade, de estímulos, mesmo ali, no ambiente, e por que que a Luísa Mel, está querendo, retirar a Bambi, do horto de Ribeirão Preto, você imagina, será que ela está maltratada, será que estão batendo nela lá, será que lá, ela tem condições de vida ruins, será que lá, o pessoal não se dedica, no tratamento, será que lá, o público joga amendoim, será que ela tem medo de rato, né, que o elefante fala, que o elefante tem medo de rato, não, é porque ela quer, ela está fazendo isso, porque ela quer, ela cismou, ah, o elefante está triste, ele já passou pelos piores momentos, da vida dela, não sei o que lá, ele está triste aí, ela cismou, ela, com todo o conhecimento dela, de atriz, formação de atriz, né, que a gente sabe muito bem, ela demonstra muito bem, em toda a sua carreira, e seus dons artísticos, para isso, ela é muito boa, de fato, chora muito bem, e ela cismou, que é elefante Bambi, de 58 anos, depois de ter ali, um recinto, tratadores, uma equipe, que esses animais, são muito inteligentes, uma equipe, que ela reconhece, que trabalha ali, com ela, ela cismou, que ali, não é lugar para ela, que ela tem que ir, para o santuário, de elefantes, na Chapada dos Guimarães, você pode dar uma olhada, nesse santuário, dos elefantes, acho que é esse mesmo, o nome do site, é um lugar maravilhoso, tem um trabalho fantástico, não é porque é santuário, que vai ser esculhambado, igual é no caso, do de macacos, que o chimpanzé Black, foi tirado do zoológico, de Sorocaba, por ativistas, por ativismo, por politicagem, onde ele tinha ali, um recinto, super enriquecido, um recinto, super estimulante, foi levado ali, para um lugar que, era um bloquinho de concreto, lá que ele tinha, para subir, não tinha uma árvore, para aquele animal ter estímulo, e uma dieta, totalmente desregulada, ele se tornou obeso, em um mês, nem aquele cara, do super size, me conseguiu ficar, igual o chimpanzé Black, que ficou depois, de ser levado, por ativismo, por achismo, do zoológico de Sorocaba, para o santuário, no caso dos elefantes, olha só, o santuário dos elefantes, ele é muito legal, ele está lá, em pleno cerrado, na chapada dos guimarães, imagina a vida, que esses animais têm, animais que, vêm de circos, que vêm de outros lugares, agora, Dona Luísa Mel, porque ela achou, que a elefante, ela está triste, lá no zoológico, ela quer mandar para lá, a princípio, é uma ideia legal, só que aí, a gente vai, a dois fatos, primeiro, ela quer mandar, mais um animal, para lá, então, vai ter, menos uma vaga, para um animal, realmente necessitado, que chegue a esse santuário, pensem nisso, já começa por aí, por que que eu digo isso? Porque ela está querendo, retirar um animal, que está em ótimas, condições de cuidado, pessoal, você pode entrar, nas redes sociais, do orto, do zoológico, de Ribeirão Preto, e também, acompanhar, pelo meu amigo, Richard Castro, que trabalha lá, é um grande profissional aí, tenho certeza que ainda, vocês vão ouvir falar muito bem dele, é Richard com Y, Richard, é um cara muito dedicado, e ele também pode mostrar para vocês, através das redes sociais dele, como é sério o trabalho, como é dedicado o trabalho, do orto, zoológico, de Ribeirão Preto, e lá, eu vou deixar um vídeo, que ele me mandou aqui, que o orto fez, em parceria com a prefeitura, de Ribeirão Preto, para, mostrar, o condicionamento, o trabalho que é feito, com aquelas duas elefantas asiáticas, para que elas possam ficar juntas, sem ter nenhum problema, não sei se você, a grande maioria das pessoas, sabe, Luísa, mas com certeza ela não sabe, ela finge que não sabe, ela ignora isso, mas para o zoológico, obter um animal, principalmente desse porte, ele tem que cumprir uma série de regras, licenças ambientais, licença de manejo daquele animal, tem que ter um recinto, de pelo menos, 1.500 metros quadrados, o de lá tem 1.800, se eu não me engano, tem que cumprir uma série de normas, imagina que zoológico que vai querer pagar para isso, inclusive, pagar para ver, e vai trazer um elefante ali para colocar, ah, solta ali junto com o outro, de repente os dois se matam, perde um bicho, perde dois bichos, e aí, como é que fica? você acha que algum zoológico, mesmo os que exploram os animais, os que enxergam os animais como dinheiro, se você quer enxergar por esse lado, você acha que alguém quer ter prejuízo? Você acha que alguma instituição quer perder um ou dois animais desse porte? Você acha que é legal isso? Legal no sentido de lei? Você acha que ninguém vai falar nada? Tem que ser feito um trabalho muito sério, os elefantes, eles são animais que vivem em grupos, então, lá ela tem proximidade com uma outra elefanta, acho que chama Mayla, não sei, mais alguma coisa assim, tem duas elefantes, então, a aproximação está sendo gradual, e está dando muito certo, eles estão obtendo êxito científico relatado disso, então, não é porque Luiz Amel acha, olhou para cá, ah, o elefante, ele não está sorrindo, ele não está com cara de feliz, igual os macacos guereza, os colobos do aquário de São Paulo, tiveram que colocar uma placa lá, a cara do macaco é assim, ele não está triste, olha o rato, olha o rato aqui, olha, é meio pelado, inclusive, o rato semi-pelado, essa aqui é a rata sardinha, ele não consegue ter um sorriso, o máximo é esse sorrisinho, olha o dentinho do rato, pessoal, mas ele não vai sorrir, eles não têm a mesma expressão, muito menos o mesmo comportamento humano, é burrice esperar isso, então, galera, eu acho que já falei demais, resumindo é isso, é gente que ganhou o título de defensora dos animais, por cuidar muito bem de gato e cachorro, mas agora sai por aí falando, opinando sobre tudo que é assunto e pior, ganha relevância, a mesma coisa que a gente achar que Anitta e Felipe Neto são ícones aí da nossa política, do nosso cenário brasileiro, é uma piada, a gente não pode levar esse tipo de discurso a sério, principalmente porque, porque no nosso caso aqui, ele vai contra a ciência, vai contra a biologia, então, mais uma vez, se você é alguém dessa área, da zootecnia, da biologia, da veterinária, não fique em cima do muro, não escolha aí aparecer quando é bom com a pessoa, e aí, quando ela faz besteira, fica quietinho, abaixa a cabeça, não fala nada, não tem nenhum pio, nadinha, nenhum stories, nada, 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 então, não seja essa pessoa, compartilhe essa informação para ela chegar adiante, e vamos acabar, está acabando, né, essa era aí, de políticos, ativistas, ativistas somente movidos com machismos, com discursos emocionantes, se meterem na área, e falarem o que eles querem, e a gente abaixa a cabeça, e vários absurdos continuarem acontecendo, que nem aqui, fiz vídeo também sobre isso, o vereador Chechel Trípoli, em ano de eleição, em ano de eleição, claro, ele proibiu novos zoológicos na cidade de São Paulo, que já conta com o Aquário de São Paulo, e o Zoológico de São Paulo, que são os dois maiores da América Latina, então, pra você ver aí, como os políticos, eles gastam o nosso dinheiro, com essas ideologias baratas, o cara aí, pagando de ativistão, da conservação, ele põe uma lei, que é contra zoológicos, que não muda absolutamente nada, com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, ele usa isso, em ano de eleição, claro, pra ter aí o público, né, que emocionalmente é induzido, a acreditar, que ser contra zoológicos, é cuidar da natureza, é de fato, é se preocupar com os animais, é de fato salvar as espécies, sendo que a ciência, os dados, provam o contrário, né, que sem as instituições zoológicas, diversas espécies, já teriam sumido, estariam em apuros, muito maiores, do que já estão, por conta das ações antrópicas. Então, é isso, tome posição, compartilhe a informação, compartilhe esse vídeo, muito importante aí, pra que a gente, desmascare esses discursos, charlatões ambientais aí, né, fica no gato e cachorro, Luiz Amel, se você quiser fazer um debate comigo, estou sempre disposto aí, um debate sobre zoológico, sobre conservação, sobre o que você quiser, não tem problema nenhum, com você, apenas com as suas ideias, que são tanto quanto hipócritas, e fica de olho, viu, que tem gente aí, que talvez você não saiba, né, que diz que é, é, seu aliado aí, do Instituto, Luiz Amel, põe o nome do Instituto, Luiz Amel, mas, tem um comportamento aí, no mínimo, é, não condizente, com o que a, a dona do Instituto, acredita, né, então, é no mínimo estranho, no mínimo estranho, mas, as hipocrisias da Luiz Amel, a gente já tá, é, já estamos calejados, né, aqui no canal, já tivemos, aquele caso clássico, onde ela criticava, as corujas amarradas, numa exposição no shopping, animais legalizados, de profissionais ali, que estavam, e, enquanto ela tinha uma foto, com, um gavião, com o mesmo equipamento, o atrelamento, né, nas patas, a mesma coisa que ela chamou, de amarras, de algemas, pras corujas, ela estava, eu não tô brincando, no mesmo dia, na mesma época, que ela estava criticando isso, a foto de, é, de capa, do Facebook dela, era ela com uma ave, com o mesmo material, ela mudou na hora, mas o print é eterno, né, nós temos, nesse vídeo aí, que eu coloquei, aqui em cima, no izinho, falando sobre esse caso, é, você pode conferir aí, mais detalhes, da hipocrisia de Luiz Amel, e, eu vou deixar aqui embaixo, links, pra que você conheça, o trabalho, do Horto, de Ribeirão Preto, e pra que você, assine a petição, pra que a Elefoa Bambi, não seja retirada, afinal, ela está tendo, os melhores cuidados possíveis, ela é um animal de grupo, lá ela tem a companhia, da outra elefanta, lá ela tem profissionais dedicados, ela já conhece os tratadores, e ela tem 58 anos, pessoal, então nós podemos dizer, que Luiz Amel, está, pra aparecer, né, por conta do, da vontade de aparecer, que ela tem muita, é uma pessoa assim, estranha, no mínimo estranha, quando se separou do marido, pousava que estava ali com a Anitta, no carnaval, a grande amiga Anitta, né, levou a Anitinha, levou a Anitinha, o bonecão da Anitta, ela levou, pra festa do filho dela, aí a Anitta é uma grande amiga, ela grava com as serpentes, no clipe, e, e pode, Anitta pode, né, Anitta pode tudo, porque também, é aquilo que eu falei, da mesma forma que os menores, tira foto com a Luiz Amel, dá like, pra Luiz Amel, tirar foto com a Anitta, também dá bastante like, né, pensem nisso, esse vídeo ficou longo mesmo, porque o assunto é delicado, mas, principalmente, porque eu já estou de saco cheio, desse pessoal que não tem formação nenhuma, político, atriz, que usa nome falso, até nisso, meu Deus do céu, esse pessoal que tem a voz dos animais, só porque cuida de gato e cachorro, ah, pelo amor de Deus, gente, tá na hora da gente espalhar o conhecimento, tá na hora da gente se valorizar, como biólogo, como veterinário, como zootecnista, como engenheiro ambiental, como alguém que estuda realmente os animais, mesmo que não seja a profissão, como alguém que se dedica, né, a alguns criadores de animais, por que não, tá na hora da gente se unir, e desmascarar esses parçantes, esses promovedores aí, de fake news ambientais, né, que eles usam o sentimento pra manipular a cabeça de todo mundo, nós precisamos mostrar que o conhecimento vai vencer isso, e que o discurso deles tá ficando pra baixo, tá acabando, porque com a internet é possível sim compartilhar o conhecimento, e eu peço pra que você compartilhe esse vídeo, numa forma de ajudar isso a acontecer, tá certo? Muito obrigado se você assistiu até aqui, me siga nas minhas redes sociais, eu sou Bicho Paulistano Tomás de Noto, essa aqui é a Sardinha, essa aqui é a Sardela, as minhas ratazanas, e nós nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal! Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa, mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz, a partir de agora, o bicho vai pegar.